Bom dia. O senhor pode falar para a gente sobre o que o senhor vai defender na CE a respeito do homeschooling? O Senado Federal recebeu o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que trata do chamado homeschooling, que é a educação domiciliar. Então é um debate que vem acontecendo no Brasil também e a Comissão de Educação agora tem que se debruçar sobre o tema. Nós estamos solicitando a realização de algumas audiências públicas para envolvermos as próprias pessoas, famílias, educandos que praticam homeschooling e pessoas também dos municípios, dos estados, onde esses alunos estarão matriculados de acordo com o projeto de lei, porque educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental é com os municípios, as vezes séries finais também, o ensino médio, jovens e adultos, a educação básica é bastante ampla também. E o mesmo acontece com as escolas particulares. A gente tem que discutir também com os conselhos de educação, Conselho Nacional de Educação, os estaduais e os municipais de educação que regulamentarão a matéria. Há uma expectativa grande das famílias nesse debate, nesse encaminhamento. Também por parte da gente, a gente quer que todo esse debate aconteça, que a gente possa chegar a uma conclusão boa, tranquila, segura, que permita segurança jurídica para todas essas pessoas e famílias e que a gente tenha uma perspectiva sempre pensando que a educação é a grande ferramenta transformadora da sociedade. Então a gente quer boa educação, boa qualidade. E eu venho fazendo reuniões com as famílias, com os alunos, com as entidades. Só nessa última semana, antes de aprovar o requerimento, nós já fizemos mais de cinco reuniões. O senhor já se debruçou sobre o tema, já estudou, né? O que o senhor verifica, o que o senhor tem a dizer sobre o homeschooling? É, justamente esse é o debate que a gente quer fazer, né? Quer dizer, escutar muito bem, com muita atenção, as pessoas que desejam que isso aconteça, escutar também o que os especialistas, os constitucionalistas têm a dizer, que isso é a natureza do Senado Federal. Tenho visitado famílias que a gente sabe que praticam e praticam com qualidade, inclusive, o homeschooling, a educação domiciliar. E essas famílias têm dificuldades também, que a gente também tem que estar atento a essas dificuldades. Por exemplo, obrigatoriamente, as famílias têm que ter o aluno matriculado, o filho matriculado, ou filha, numa escola. E se não estão matriculados, elas recebem a visita do Conselho Tutelar, do Ministério Público. Então, fica uma situação complicada. Eu conheci jovens que têm uma qualidade muito boa de educação e que não conseguem ter a certificação, às vezes, inclusive, perdendo um ano na vida acadêmica. O que também é uma dificuldade sobre a qual a gente tem que se sentar. E, ao mesmo tempo, dar a garantia de que todas essas pessoas que estão trabalhando nesse sentido têm a qualidade que a gente espera, que a gente viu em várias famílias que existe muita qualidade também. Então, isso tem que ser bem debatido, discutido, para a gente chegar aqui na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, a uma decisão tranquila, serena, boa, objetiva, com a participação de todos. Eu não estou, quando eu fui visitar a família, inclusive, não estou aqui nem para checar, nem para fiscalizar, porque não compete a mim. Mas eu também quero compreender, entender como que tudo isso é feito e como que vocês conseguiram, no caso específico, já falei com 40 famílias, 50 famílias, como é que vocês fazem, para que o que estiver na lei reflita a realidade. Muito obrigado, senador. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.